Música Primeiro-ministro russo em Fordepe, a tua melhor formação ali em português, a professora Cera. Da da União do Ministério da Educação, o Instituto Nacional de Formação do Docente no Profissional da Educação, foi a formação em área ali em português, a professores e a matéria especialidade na matéria de Rai Cera Celuc. Também é Primeiro-ministro, que era Lachana Guzmão, o russo bem em Fordepe, a tua melhor formação ali em português, no Nebel e Capacita, professor Cera, a tua nobre em estudante Cera. A língua portuguesa faz parte da nossa identidade e todos temos que contribuir para isso. Na InfoRepa, a formação tem que ser bem feita. Presidente InfoRepé promete aceitar a prioridade da formação ali em português, a professora Cera. Eu me sinto contente com a presença do primeiro-ministro, Cairela Sanana Guzmão, que é a motivação inspirar a minha InfoRepé, a minha ministra de Educação, a capacitação da professora Cera e da Timor-Leste. O primeiro-ministro foi a parte da InfoRepé, contente, nós temos que fazer a formação ali em curto tempo, médio e longo prazo. Nós temos que fazer a prioridade de bala e a formação, mas o aspecto da formação da língua portuguesa, nós temos que continuar a formação ali em nível B2, e se irá matar a fulano julho ali em português. Dada Unep, professor, reunida a Toslima, recém-mactuir, é a formação ali em português e a nível B2 e a InfoRepé. Emmerenciana Martins, Marito da Costa, GMN.